Música 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 Fala chefe, como é que o que você falou? Ô, DJ Wagner Música Ta muito melhor do que o te dar 20 Mas tu tá falando no sinoteio Ah, ta beleza e tal o problema era só esse foi resolvido aí o rádio do DJ Wagner comando da madrugada tá bom só o pessoal aí fazendo os movimentos os procedimentos beleza aí cara oi Igor, lá em média estacionada o que está ali, está de olho tudo bom, meu irmão mas é parou